Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Preparados para a última aulinha de personagens da turma da vila, né? Como o pessoal fala lá da turma do Chaves, hoje a gente vai fazer a Pathy, tá? Mais uma personagem deles ali e na semana que vem a gente vai encerrar essa saga aí que já está se estendendo por bastante tempo com o Chapolin que é o herói, né? Então hoje a gente vai fazer a Pathy. A Pathy, eu não sei muito bem assim os parentescos ali, eu só sei que ela fica ali, ela é sobrinha de alguém, eu não conheço muito bem. Mas para os fãs, né? Como o nosso amigo Fabrício, ele deve saber e depois ele me fala, né Fabrício? Então vamos lá, gente. Eu já adiantei, tá? A cabecinha dela, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou até olhar aqui meu óculos, se não está tudo embaçado, né? Vamos focar aqui um pouquinho mais aí. Peraí, gente. Aí. Ó, então assim, a medida da cabeça é a mesma, tá? De todas as cabecinhas que assim, tirando os fofinhos, né? Que a gente aumentou um pouquinho a massa, uns 28, outros 30, né? Mas a cabeça dela tem 25 gramas e a bola 35, tá? Normal. Um diferencial aqui. Até agora, até o momento, a gente só usou os olhinhos da Estalier preto, tá? Que é, que a gente está usando aqui, o A002P, tá? Que é esse daqui, ó. Deixa eu ver se está foco. Caiu o meu isopor lá, que bonito, né? Parabéns para vocês, isopor. Tá? Até agora a gente está usando todos os pretinhos, lembra? Só que eu fui ver uma foto da internet e assim, o olho dela destacou muito nesse personagem, né? E ela tem o olho, os olhos verdes. Então hoje, na última, a gente vai usar o verde, tá bom? Então, tá aqui, ó, o olhinho da Pathy no tom verde, tá? A boquinha dela é igualzinha o da... do Godines, né? Que a gente abriu aquela estequinha lá. É o pincel modelador 105. Deixa eu só conferir aqui se é o 105 ou se é o 103. É o 103, tá? Perdão. Então, você vai usar o pincel modelador 103, ou você vai usar aquela estequinha. E pra quem tem, né, que me acompanha, cadê minha esteca? Que ela sumiu aqui da minha mesa. Já vou pegar pra vocês aqui. Cadê a minha esteca? Desapareceu. Bom, é que eu usei ela agora e tá uma bagunça na minha mesa, gente. Vocês não fazem ideia. Acho que vocês fazem sim, né? Achei. Ó, essa estequinha aqui, né? Deixa eu afastar um pouquinho, tá? Tem essa meia aqui, né? Ó, aqui, tá? E ou você pega o bastão de cola quente, corta, faz esse formatinho. Então, aqui no caso a minha eu coloquei, abaixei um pouquinho, né? Pra poder aumentar a boquinha dela. E eu só vou colocar aqui, ó, bem pequenininho, uma linguinha, tá? Eu vou pegar esse rosa aqui. Eu não sei que rosa que é esse não, tá, gente? Eu faço muita mistura de massa. Porque às vezes vai ficando uns pedacinhos aqui, uns pedacinhos ali. E aí, quando você vê, né, tem um monte de pedacinho. Então, esse aqui é um rosinho escuro. Deixa eu focar aqui pra vocês, né? Que eu, como eu tirei a câmera aqui de pertinho. Aí. É um rosinho escuro, tá? Agora, eu vou pegar um pedacinho, não dá nem pra medir, tá vendo? Bem miudinho. Vou achatar. E vou colocar aqui, vou pegar minha cola. Esse é um detalhezinho, né, que você pode colocar aqui na boquinha dela. Você pode pintar também, se você quiser, tá? Vou pôr aqui. É, seria... Gente, ó, essa bolinha ainda tá grande, você acredita? Essa bolinha aqui. Vou diminuir mais um pouquinho. Porque é bem miudinho, tá? Faz meia bola. E aí, você vai colocar... Que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só colocar aqui. Ó. Como se fosse a linguinha dela. Tá dando pra ver? Acho que tá até grandezinha também, viu? Deixa eu ver se eu pegar uma faquinha aqui. Tem que ficar redondinha em cima e embaixo não tão redondinha, né? Deixa eu... Eu vou cortar um pedacinho dela aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Deixar bem bonitinho. Eu quis mostrar pra vocês como faz. Pode pintar também, tá bom? Como eu falei, vai do gosto do freguês. Ó. Tá? Tá dando pra ver a boquinha assim? Ó, lembrando que ela vai encolher. Se você quiser, você pode fazer assim, ó, gente. Que eu não fiz aqui, que fica bem legal, você colocar um fundo escuro. Você pega esse fundo aqui da boquinha dela, pinta de preto, tá? Você pinta de preto e aí depois você coloca essa boquinha, essa linguinha dela aqui, né? Eu tô colocando aqui porque na foto que eu peguei de referência, tem, tá? Então, depois a gente podia pintar aqui de escuro também, tá bom? Porque o fundo da boca é escuro. As cílias e sobrancelha, tá? Então, tá pronta a cabecinha da Patti. Outra coisa. O sapatinho dela é... Deixa eu fechar minha massa aqui, né? Pra não secar. O sapatinho dela, ele é cinza. Deixa eu focar aqui, porque senão o povo reclama, né? O sapato dela é cinza, tá? Da mesma forma dos outros, com aquela mesma medida que eu já passei. Na hora de confeccionar é igual também. E a perninha dela eu coloquei oito gramas e meio, tá? Deixa eu pegar aqui o meu isopor que caiu no chão. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou estruturar a peça, né? Como eu já ensinei vocês, eu vou passar cola do... No sapatinho aqui na... Deixa eu afastar um pouco a câmera pra vocês poderem enxergar melhor. Deixa eu ver como é que tá aqui... Acho que tá bom. Ó, então eu vou primeiro colocar aqui... Pra deixar secar a perninha. Então, a perninha tem oito e meio... É, oito gramas e meio, tá? E o... Lembrando que o joelhinho pra frente, virado pra ponta... Cadê o joelho? Tá aqui. Ó, simples, tá? A perninha dela é simples. Vai fazer um rolinho de cinco e meio, depois vai marcar aqui a parte de trás. Acaba alongando, ela fica com mais ou menos seis centímetros. A parte é uma menininha bem magrinha e... Ah, gente, deixa eu fazer um detalhe aqui. Ainda bem que eu colei agora. Ó, vou tirar aqui pra fazer um detalhe. Muito importante, né? Ó, já tava colando, gente. Nem cola instantânea, hein? Vamos deixar a perninha dela aqui, depois a gente cola de novo. A parte, ela tem uma meia branca. Tá? Deixa eu pegar. Ai! Deixa eu pegar a minha massa branca que ficou dentro da minha gaveta. Eu tava usando ela ontem. Gente, tá um frio aqui na minha cidade. Que assim, as massas tão duras. Pensa numa massa gelada e dura. A minha. Nossa! Tudo bem que eu adoro massa firme, mas gelada não, né? Porque a minha mão, ó, já tá gelada. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar um pedaço de massa. Dura se a gente pega a gripe, né? Aí, detona tudo, né? Graças a Deus. Fora a minha remite, tá tudo bom. Ó. Então, aqui. Tô sovando a minha massa, que eu falei pra vocês que tá super gelada, né? E massa gelada fica firme. Então, é bom a gente sovar bastante pra deixar ela macia. Pra gente... Também porque assim, se a massa estiver muito dura, é... Ela acaba rachando, né? Se você não vê, às vezes, uma rachadurinha assim, né? Então, na hora que seca, vira um rachadurão. Então, vamos lá. Eu vou abrir a massa aqui. Não tem tamanho, não, tá? Nem quantidade, não tem medida, nada aqui, tá? Bem firminha mesmo aqui. Cobre mais um pouquinho. Na verdade, ela tem umas pernas bem fininhas. É que eu não fiz, tá, gente? Que eu gosto de bonequinha rolicinha. Que tem um rostinho... Rostinho, não. Corpinho rolicinho, assim, as perninhas, né? Rostinho bonitinho. Então, aí eu vou pegar... Minha... Minha faquinha... Aqui... Pra gente deixar mais retinho, né? Acho que quando a gente deixa o... A gente corta bem certinho, fica mais bonito, assim. Até mais fácil pra gente trabalhar, né? Aí, o que que eu vou fazer? Ela usa essa meia branca. A meia branca dela é aquela meia 3 quartos. Aquela que meia que vai até o joelho. Assim, no limite do joelho. Antes de começar o joelho, ela termina, né? Então, é a famosa meia 3 quartos. Eu usei bastante quando eu tava na escola. Não sou velha, não, tá? Ó, então... Fiz aqui. Vou repartir dois pedacinhos aqui, tá? Não tem medida. Vai de acordo com o tamanho da sua perninha, né? Aí, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar minha perninha... No joelho, bem em cima do joelho. Ó. Deixa eu ver cadê... Joelho. Aqui. Ó. Vou fechar... E vou fechar aqui atrás. Tá? Então... E aí, eu vou cortar o excesso, ó. Cortei o excesso. Cortei muito, mas tá bom. Vou pegar minha agulha... Minha agulha de luxo. Deixa eu tirar que tá sujo de preto, que eu tô fazendo um noivinho aqui, né? Ó. E vou unir aqui atrás, ó. Unir bem certinho, pra não correr o risco de abrir, né? Vou juntar aqui embaixo. Vou tirar o excesso. Esse pedacinho aqui, você deixa pra gente poder fazer... É... Pra fazer essa parte aqui de cima. Que eu vou mostrar pra vocês como é que é. Ó. Vai unir... Bem bonitinho. Tá? Isso. Ó. Ficou assim, tá? A meinha dela ficou assim. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse pedacinho aqui... Pera aí. Juntou aqui. Ai, Cris! Juntou. Ah, não tem problema. Vou pegar da outra. Vou pegar só um filetinho aqui, ó. Não tem problema, ó. Vou pegar aqui... Vou cortar só um... Meio centímetro. Acho que nem isso, tá? Deixa eu ver aqui. Minha régua. Ó, tô com uma régua quebrada aqui. Ó. É, meio centímetro. Zero seis. Assim. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui... Vou pôr aqui atrás, né? Porque ela vai finalizar aqui atrás também. Vou rodar todinha. Ó. E vou finalizar aqui atrás. Tá bom? Bem bonitinho, bem retinho. Tá vendo? Fica esse gordinho aqui. Aí, aqui eu vou... Tá verde. Não sei por que tá verde. Aqui eu vou fazer assim. Vou unir com a minha estequinha. Gente, essa aqui é a estequinha da Virlene Carvalho. Da Estecas de Luxo. É... Quem tiver interesse, como já falei em vários vídeos... É só mandar mensagem box pra mim que eu vou tá respondendo pra vocês. Mandando foto, valores, tudo certinho. Tá bom? Ó. Tá? Assim que eu quero que fique. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar uma faquinha... E vou marcar... Toda a volta. Quem usou essas meinhas na colegial, eu usei. Porque a gente usava aquelas sainhas preguiadas. Assim, na minha escola tinha. Não era sempre, não. Mas a gente usava aquelas sainhas preguiadas. Esse uniforme era camiseta branca. A sainha era azul. Ó. Tipo short saia, né? Não era saia, saia. Ó. Tá? Ficou assim. Aí, vou fazer a outra da mesma forma. Bom. Então, já fiz aqui, tá? Fiz a outra perninha. Aí, o que que eu fiz aqui? Deixa eu ver se tá focando, né? Eu só fiz o que eu já ensinei pra vocês. Colei aqui. Estruturei o palito. Né? E coloquei no isopor. Só isso. Tá? Aí, o que que eu vou fazer agora? Cortei, né? Deixei um pouquinho compridinho aqui. Peguei aqui, ó. Quatro gramas de massa branca. Pra... Como ela tem vestido. Então, eu vou fazer tipo um rolinho pra parecer que é uma calcinha. Tá bom? Pra não ficar esquisito assim, né? Então, aí, eu vou fazer aqui. Vou pôr de ladinho aqui. Ó. Peguei um rolinho branco. Quatro graminhas tem aqui. Tá? Vou pegar aqui. Deixa eu pôr pra casa aqui, né? Ó. Não precisa ser muito grande. Quatro graminhas. Vou dar uma achatadinha. Ó. Achatei, né? Um pouquinho assim. Ó. E vou fazer umas marquinhas assim, ó. Umas marquinhas delicadinhas. Ó. Só pra ficar bonitinho, né? Pra parecer que é babadinho da calcinha, não sei. Então, aí, o que eu vou fazer? Aqui eu colei as perninhas, tá, gente? Ó. Eu colei, enxerguei um pouquinho. Tá frio. Ó. Tá vendo? Deixa eu ver como é que tá a imagem de estranho aqui. Acho que agora melhorou. Ó. Então, aí, eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui, vou passar uma colinha aqui, ó. Em cima da perninha. Vou pôr, assim, bem centralizadinho, né? Opa. Bem centralizadinho, né, Cris? Ó. E vou enfiar aqui. Aí, ajeito pra não ficar muito grande. Deixa eu ver de frente, né? É só pra pessoa não olhar assim, ó. Falar, nossa, tá sem calcinha. Né? Então, é pra isso. Agora, deixa eu ver essas duas partezinhas. Eu vou pegar a massa do vestido dela. O vestido dela, gente, ele tem uns detalhes bem legais, assim, diferentes, tá? Então, deixa eu pôr aqui. Eu vou fazer ele em teriço. Eu poderia fazer ele em duas partes também. Mas eu vou fazer ele inteiro. Acho que dá pra fazer inteiro. Eu peguei aqui 30 gramas de massa. Verde e limão. Esse verde aqui é do mundo das massinhas, tá? Toda a minha massa é do mundo das massinhas, que vocês sabem, né? Esse aqui é o verde e limão. Eu diluí ele, proporção, de um pra um com natural, tá? Ele não perde a cor. E, gente, sou apaixonada por essa cor. Vocês poderiam estar usando também, opa, o verde pistache, que a gente usou na blusa do... Como é que eles chamam? Do Godines. Só que eu preferi fazer com esse verde aqui. Uma porque eu gosto dele. E a outra porque é uma cor que eu nunca trouxe pra vocês, eu acho, né? Então, nós vamos fazer uma coxinha. Ó, uma coxinha. Aí, deixa eu ver quanto que tem essa coxinha aqui, pra vocês saberem. Vamos ver aqui. Ó, ela tem 4 centímetros, tá? É, quando for... Deixa eu ver aqui. Hum... 2,5, você vai dar uma afunilada aqui, ó. Ó, vai formar uma... Tipo uma perinha, né? Isso aqui é uma perinha? Não sei. Ó, esse formatinho aqui. Aí, essa parte maior aqui, a gente vai abrir a saia, tá? Então, eu vou pegar, pra ajudar um pouquinho, vou pegar o boleador. Ó. Só pra gente poder enfiar o dedinho embaixo, tá? E aqui... A gente vai começar a abrir a saia. Ó, vai abrir... Fica bem assim, tá vendo? Corpinho, a cinturinha, que ela tem uma cinturinha. Ela é tipo uma mocinha. Ela anda mais arrumadinha. Do que os outros. Os outros maluqueirinha. Deixa alguém ouvir eu falar isso. É que ela... Dá a impressão de que ela não brinca, sabe? Assim, que ela é toda arrumadinha. Dá a impressão de que ela brinca só a cursinha que ela carrega. Ó. Então, aqui. Vou achatar um pouquinho aqui. Né? Ó. Vai ficar assim, tá? Aí, eu vou fazer um detalhe aqui agora. Vou abrir... Vou deixar aqui separadinho. Vou pegar a massa branca. Deixa eu pôr minha régua. Vou pegar a massa branca novamente. Minha massa Mega Blaster gelada. Gente, tá muito gelada a minha massa. Deixa eu até dar uma solvada nela pra ela aquecer um pouquinho. Ó. Então, vou pegar a minha massa branca. Nem precisa pegar tudo isso que eu peguei. Pode pegar menos. Ó. Vou pegar menos que tá... Sovar menos que sovar a massa dura, né? A minha massa tem branqueador também. Tá? Deixa eu ver como é que tá o foco. Tá bom. Aí, eu vou pegar essa massa e vou abrir um rolinho. Um rolinho. Então, pôr na mesa. E vou abrir o rolinho. Ó. Pode abrir com aquela desempenadeira que fica bem legal também. Acho que eu tô tão acostumada a abrir na mão. Né? Assim, na mesa com a mão. Na mão quem abre é rejane, né? Rejane abre tudo na mão. Eu já não consigo abrir na mão, mas... Tô tão acostumada que... Não precisa fazer esse rolinho enorme, tá, gente? Me empolguei. Mas é... É por causa da espessura dela que eu não quero muito grossa. Né? Aí, ó. Vou... Deixa eu pegar meu rolo. Tem uma outra maneira de você fazer. Você pode abrir a massa. Né? Abrir normal, sem esse rolinho assim. E cortar com o cortador de flor. De babado, né? Porque ela vai, na verdade... Eu vou fazer um babado com ela aqui agora, né? Não é contar um babado pra ela. Eu vou fazer um babado. Ó. Aqui. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Vou passar cola na borda do vestido dela. Todinha na borda, ó. Aqui. Cola branca, tá, gente? Normal. Colinha normal. Pouquinho, tá? Pra não ficar escorregando. Você põe excesso de cola, aí a bichinha fica escorregando. Aí, eu vou pegar aqui. Vou pôr no meio aqui da parte de trás. E vou rodear. Todinha. Ó. Deixa uma bordinha. Ó, tá vendo? Uma bordinha. Deixa essa bordinha aqui. Que essa bordinha vai fazer diferença. Que seja dois milímetros, tá? Ó, vai fazer a bordinha. Vai até o final. Ó. Tá? Assim. E aqui no finalzinho, você vai cortar. E com a estequinha... Você vai unir aqui. Faça uma aguinha. Que vocês acharem melhor aí pra unir. Tá? Cada um tem seu jeitinho. Ó. Mostra móveis, né? Também. Então, aqui. Tá aqui o vestidinho dela. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar uma estequinha de gravata. Aqui. E vou... Vamos começar daqui de trás. Ó. Bem na união. E vou fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Ó. Vou fazer pra vocês verem. Aqui, ó. Vai aparecer uma florzinha. Tá vendo? E vai fazer a volta toda, ó. Por isso que é legal deixar esses dois milímetros assim. Porque depois, ó. Você vem apertando aqui. E aí, ela vai descendo a florzinha. Né? Ó. Que você abaixa bem. Ó. E faz a florzinha. Esse babadinho, né? Depois, você vem de novo e aperta. Pra voltar. Né? Aqui. Ó. Pressiona aqui. Volta. Tô amassando aqui. Não pode amassar aqui, não. Não fica bonito, não. Aqui, ó. Ajeita de novo aqui, né? Quando a gente fez o... O tronquinho dela. Tá? Vai ficar assim. Aí, eu vou pegar aqui. Vou só... Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Vou fazer umas marquinhas. Ó. Assim, tá vendo? Só pra parecer... Costura, né? Que fala. Aqui. Ó. Na frente e atrás. Tá? Agora, eu vou colocar... Ela no corpinho. Vou passar cola. Deixa eu diminuir essa carçola aqui. Vou passar cola aqui nessa parte branca. Aí, a gente vai ajeitar ela no corpinho, tá? Vou pôr aqui. E vou descer. Ó. Tá? Ajeita. Vamos ajeitar agora ela aqui no corpinho, né? Ó, como fica aqui embaixo, ó. Tá vendo? Parece que ela tem uma calcinha. Vou abaixar aqui. E... Deixa eu ver uma coisa. Tá certo. Falei, achei que eu tivesse colocado ao contrário. Aqui. Ela tem uma cinturinha. Deixa eu arrumar a costurinha aqui, né? Aí, o que que eu vou fazer? Deixa eu só acertar aqui, pra não ficar... Torto, né? Tá vendo? Aí, que bom que sobrou aqui, né? Vai dar certinho, ó. Eu vou passar uma... Pode até ser menor, tá? Assim, mais estreito, se você quiser. Ver se eu consigo diminuir um pouco a largura dela. Puxando assim, a gente consegue, às vezes, diminuir. Tá? A largurinha. Vou passar uma colinha aqui na cinturinha dela, ó. Bem no meinho, perto onde a gente marcou a costurinha, a casturinha. E aí, eu vou pegar aqui a... Aquela tirinha branca que eu pus embaixo e vou colocar aqui em cima também. Ó. Dá a volta todinha. Nela aqui. Gente, esse aqui é o vestidinho que eu tenho a foto aqui como referência, tá? Porque assim, como eu falei pra vocês, eu tô fazendo a turma dos Chaves do desenho, tá? Não tô fazendo o... Da turma da Vila lá do... Que eles são de verdade, né? Então, existe uma diferença nas cores. O vestidinho, se eu não me engano, dela, que ela usa no... Quando ela é de verdade, não desenho. Se eu não me engano, ele é clarinho e tem umas florzinhas. Se eu não me engano, tá, gente? Porque eu não sou, assim, muito fanática, não. Eu gosto do Chaves, sempre assisti. Meus filhos também sempre assistiram, né? Mas eu não presto muita atenção, não. Então, eu fui procurar fotos, né? Pra poder tá fazendo. Ó. Tá? Agora que nós vamos fazer. Então, assim, essa é a cor, né? Que tá de referência. E o verde, como eu falei pra vocês, você pode usar o verde pistache, que a gente usou semana passada. E pode usar esse verde aqui, que eu amo muito, por isso que eu trouxe nessa cor. E também, pra vocês conhecerem a cor, e porque ela é desenho animado, eu quis trazer essa cor pra... Ah, da vida, né? Porque eu acho que esse verde aqui dá vida. Vou furar aqui, né? Onde eu vou colocar o pescoço. Vou furar aqui a minha massa. Agora eu vou pegar a minha massa pele. A gente tem que usar todas as cores, sabe? Tudo que você puder usar de cor, gente, usa. Porque, ah, eu amo cor. Amo cor. Eu tenho praticamente todas as cores do mundo da massinha. Das massinhas. Eu amo, amo, amo. E eu uso tudo, gente. Eu amo muito. Então, se você puder, abuse das cores. Abuse. Vou passar a colinha aqui. E vou fazer um pescocinho. O pescocinho, vocês já sabem, né? É um rolinho. Pega aí, mais ou menos, um grama e meio. Faz um rolinho. Ó. E coloca aqui. O rolinho. Tá bom? Ah, perdão. Esqueci de mais um detalhe. Ela é cheia de detalhes, essa boneca, gente. Vamos abrir aqui. Deixa esse rolinho aqui, que já vai endurecendo, né? Ela tem uma golinha. Você pode usar... Deixa eu ver aqui. Pera aí, gente. Que eu esqueci. Você pode usar um cortador... Cortador... É... De florzinha. Aqueles marcadorzinhos de florzinha. Tipo jetor. Tem um que é... É de flor... De florzinha. Deixa eu pegar aqui o meu. Pera aí. Ó. Peguei o meu. Esses aqui, tá vendo? É jetorzinho. Tá? Você vai... Esse daqui... Eu acho que eu comprei na Flores Dona. Então, você vai pegar aqui, vai cortar. Ele vai ficar aqui presinho. E você só empurra. O meu já tá com uma meia massa firminha. Então, ela nem precisa empurrar. Já saiu de vez. Aí, você vai pegar ele. Tem uns que nem são injetorzinho. Tem uns que é só cortador, né? Cortador mesmo. É... Pera aí que eu vou colocar aqui. Já mostro pra vocês como vai ficar. Passa a cola, tá? Vai ficar assim. Aí, a gente... A gente guarda a massa bonca. Tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui, bonita. Muito bonita. Aí, eu vou... Pegar aqui de novo, né? Tcham! Furar aqui. Pra colocar novamente... O picôço dela. O picocinho. Muito bonito. Ó, tá? Deixa certinho. O pescocinho. Muito bonitinho. Aqui. Vai pegar um palito, churrasco, um arame galvanizado, que você achar melhor, né? Vai rodar, chegando até mais ou menos lá embaixo. Vai cortar, deixando mais ou menos uns... Uns dois centímetros, né? Aqui. Mais ou menos. Aqui. Eu vou só furar a cabecinha dela. Naquela região que a gente tá acostumado. No meio da cabeça. Pra gente poder encaixar no pescoço. O pescocinho. Eu vou afunilar um pouquinho aqui. Deixa eu erguer aqui pra vocês verem. Ó. Vou afunilar aqui. Deixa eu ver se tá aí mais. Tá boa. Tem que erguer a cabeça, gente. Porque o óculos... Esqueci de pegar o outro óculos. Ó. Aqui. Antes de colocar a cabecinha, eu tenho o hábito de furar aqui primeiro com... Como chama? Com palito. Porque depois nós vamos furar, né? Ali pra não estragar, né? Aqui. Vou pôr de frente só pra eu ver. Vou cortar só mais um pedacinho, que eu tô achando que tá um pouquinho comprido. Pronto. Bem pouquinho. E aí, eu vou... Vou pôr aqui. Só vou posicionar, tá? Pra vocês verem. Deixa eu ver se o pescoço tá um pouquinho comprido. Vou alongar ele aqui pra poder cortar. E aí, você corta aqui, né? Arruma de novo. Aqui. E aí, quando a gente enfia a cabeça, ele acaba também amacetando, né? Peraí, que a cabeça dela ficou pra frente. Presta atenção na hora que for... Opa. Isso que eu não gosto de pôr a cabeça na hora que faz. Aí. Ó. Tá? Então, vou deixar aqui, porque a gente vai começar a fazer agora o cabelinho dela. O cabelinho dela, gente, ele é... Laranja. É laranja. Um cenoura. Né? Um tom de abóbora. Ruivo. Não é cerâmica, tá? É laranja. Vou pegar a massa aqui. Bom, eu peguei aqui esse tom de laranja, tá? O mundo das massinhas é só laranja. A gente tem o laranja e tem o cenoura, que é um pouquinho mais escuro. Não sei se... Não, acho que esse não. Eu acho que o meu cenoura não tá aqui. É... Ele é um pouquinho mais fechado. Pode usar o cenoura também, tá? São lindos os dois. E eu tô usando aqui o laranja. Então, eu tô sovando a minha massa gelada, né? Deixa eu pôr esse daqui aqui pra cá. Vou abaixar aqui pra vocês conseguirem ver o que eu vou fazer. Então, a cabecinha eu tirei do corpinho ali. Ela tem assim, o cabelo dela é curto, tá? Curto assim, chanelzinho, vai até a nuca. Então, primeira coisa que eu vou fazer. A franja. Ela tem uma franja, eu vou pegar um pedaço de massa, vou abrir. Pode abrir uma parte arredondada. Deixa eu ver aqui, se deu aqui. Aí, a franja dela é bem retinha. Tá? Ó. Abri um pedacinho de massa, não tem medida, tá bom? Vou trazer aqui... Deixa eu olhar a foto. É. Vou trazer aqui, na... Acima da sobrancelha dela. Que tá aparecendo a sobrancelha dela? Tá bem em cima da sobrancelha dela. Ó. Eu tô olhando a foto de referência ali, tá? Vou trazer ela até aqui, dessa forma aqui, ó. Ó. Até aqui, do ladinho da orelha. Não necessariamente aqui, mas... Né? E vou... E vou jogar aqui pra trás. Mas não deixa muito, deixa bem no meio da cabeça, tá bom? Porque ela tem um chapéuzinho, que ela usa um chapéu. Só que assim, ele... Ele cobre bem a franjinha. Ó. Vou jogar aqui, de preferência, gente. Quando a cabecinha estiver firme, faz o cabelo. Pra gente poder trabalhar assim, tá? A Mata do Mundo das Massinhas, ela tem uma... Ela não seca rápido enquanto você está trabalhando. Mas ela tem uma secagem rápida. Ela é excelente pra secar. Essa cabecinha aqui, eu fiz agora de manhã e ela já tá... Tá bem mais firminha, ó. Né? Já não tá mais amassando. Ó, deixa eu erguer aqui pra aparecer a sobrancelha, né? Ó. É bem... É bem retinha, tá? A franjinha dela. Vou erguer, porque eu acho que eu tampei um pedacinho. Bom, pelo que eu tô olhando aqui, na foto não tem nenhuma marquinha na franjinha dela. Assim, tipo, de marquinha de cabelinho, separação, não tem nada. Ó. Tá? Ficou assim. Aí, eu vou pegar agora a massa. Eu vou abrir várias coxinhas. Porque o cabelo dela aí é cheio de ondinha, né? Então, a primeira ondinha, a primeira coxinha que eu vou colocar vai ser a da costeleta. Ela tem uma costeletinha. Aqui do ladinho, deixa eu ver a oposição. Ela envolve bem a orelhinha dela assim, ó. Ó. Envolve bem a orelhinha. Aí, você aperta e aí, você vai unir. Tá? Aqui, a gente vai unir com o cabelinho. Pra não aparecer emenda. Aqui não pode aparecer emenda. Ó. Tá bom? Assim, do outro lado, mesma coisa. Ela tá meio de ladinho, não dá pra ver, mas normalmente, né? Do outro lado tem que ser igual. Fazer aqui, abraçar bem a orelhinha. E desmancha a emenda na franja. Pra até ficar bonita. Até ficar pronta, né? Vai ficando esquisitinha. Ó. Tá bom? Assim. Eu não vou ficar focando, porque senão desfoca. Deixa eu ver aqui se... Pera aí. Toda vez que eu vou mostrar pra vocês, ó. Aí, desfoca aqui, né? Então, eu prefiro... Deixa eu baixar um pouquinho aqui, assim. E focar mais aqui. Pera aí. Não posso errar os óculos aqui. Acho que tá bom, né? Acho que tá bom, né? Acho que tá bom, né? Aí. Ó. Difícil, gente. Depois o povo reclama que tá sem foco. Ó. Então, agora eu vou fazer a parte de trás. A parte de trás dela... Não preciso me preocupar com essa parte de cima. Vou me preocupar mais com a parte de trás. Então... Eu vou abrir. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui, né? Vou abrir um rolo. Vou subir um pouquinho, assim, né? Pro cabelinho. Vamos ver aqui se já deu. É. Mais ou menos isso. Aí, o que que eu vou fazer? Como eu falei pra vocês, ela tem... Tipo um... Umas ondinhas, né? Eu vou dar uma... Se vocês tiverem um jeito mais fácil, gente, pode fazer. Tá bom? Eu vou puxar aqui, ó. Duas pontinhas. Tá vendo? Aqui, ó. Porque depois vai vir uma outra aqui. Então... Ó. Aqui. Aqui. Vamos ver se vai ficar bom. Se não ficar bom, também a gente desmancha, né? Não tem problema. Vou dar aqui. Ó. Pra fazer isso daqui. Tá? Vai até a nuca, só. O cabelinho. E vai fazer a pontinha ajeitando aqui, ó. Assim. Ó. E aqui a gente vai desmanchar um pouquinho pra cima da cabeça. Porque a gente vai vir com mais franjinha, mais coxinhas, tá? Ó. E... E aqui. E aqui. Aqui eu vou vir pra ficar assim, ó. Tá vendo? Agora eu vou vir com outra coxinha. Vou deixar ela aqui paradinha. Duas coxinhas. De leve. Mas sei a franja da coitada, né? Que não era. Não empolguei. Pronto. Aqui. Ó. Vai ficando assim. Aí, agora eu vou trabalhar com mais duas coxinhas. Agora eu vou fazer separadinho. Mais ou menos um grama a cada coxinha. Tá? Opa. Ó. Uma coxinha. Deixa eu ver aqui como que a gente vai pôr. Pera. Ó. Tá vendo? Vou pôr aqui assim. Tô olhando a foto aqui. Isso mesmo. E aqui eu vou desmanchar. Tirando a emenda. Vou baixar essa daqui. E... Deixa eu ver aqui. Tá certo. Essa aqui vira que ser menorzinha. Ó. Opa. Ó. Fica assim. Pôr pra trás. Assim. Aí, vou fazer a outra do outro lado, né? Deixa eu emendar direitinho aqui pra ficar... Bem bonitinho, né? Pronto. Aqui. Agora, vamos fazer a outra. Opa. Aqui também. Do outro lado agora. Aí, a gente vai colocar a cabecinha dela no... 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 Xamã. Esse daqui é aqui, assim. Ó. Fiz outra coxinha. Achatei. E aí, eu vou colocar... Olhando aqui... Tá um pouco grande. Aqui. Já vou mostrar pra vocês, tá? Você vai ajeitando aqui pra que ela fique... Nem precisa ser muito grande, não. É só pra dar o detalhe. Só. Né? Ó. Fica assim. Tá bom? Tá bom? Aqui. Vou baixar um pouquinho aqui o cabelinho. Pra ficar bem rentinho na nuca dela, né? Isso. Ergue um pouquinho. Aí. É bem desenho mesmo, né? Isso. Deixa eu erguer esse daqui. Ó. Tá? Fica assim. Aí, eu vou trazê-la aqui... O corpinho, né? Ai. Ó. Assim. Gente. Essa boquinha realmente precisa de um escurinho aqui pra dar uma... Porque não aparece a boquinha. Fica esquisito, né? Aqui. Ó. Vou mostrar pra vocês. Isso. Tá? Cabelinho assim. Bom. Agora, o que que eu vou fazer? O chapéu. Vamos pegar o chapéu. Vou pegar a minha massa. O chapéu dela é um... Pera. É um amarelo. Deixa eu mostrar. Ó. O chapéu dela é amarelo ouro. Tá? Então, o que que eu vou usar? Eu vou usar esse aqui. Vou tingir com vocês. Deixa eu pôr pra cá ela. Esse daqui é o pó... Deixa eu ver. Deixa eu ver o zóio aqui. Se tá, né? Se tá focando. Esse aqui é o pó do Diego Dutra. Pó encantado. Número 04. Que é o amarelo ouro. Tá vendo? Ele é bem... É um amarelo bem forte. Tá? Então, eu vou pegar ele aqui. Vou mostrar pra vocês como que é. Número, né? Ó. Ele parece um alaranjado que a gente fala, né? Mas é amarelo ouro. Eu peguei um pedacinho de massa. Vou molhar a pontinha aqui, ó. E vou colocar aqui. E aí, eu vou misturar até chegar no tom que eu quero. Não vai virar o pote na massa, porque às vezes passa da cor. Não é legal. Tá? Então, o ideal de tingir quem trabalha com os pós, né? É você ir tingindo aos poucos. Você vai, põe um pouquinho. Aí, chegando... Tá claro? Então, vai lá, pega mais um pouquinho, ó. Pega mais um pouquinho. Porque se você virar, ele é muito forte. Entendeu? E aí, você pode correr o risco de passar do ponto. Da cor que você quer, né? Então... Ó. Vou tingir aqui. Já trago ele tingido pra vocês verem. Ó. Já tingi. Tá? Mas, antes de eu fazer o bracinho... Eu tava pensando... O bracinho. Antes de eu fazer o chapéu... Vou deixar pra fazer o chapéu pra finalizar. Né? Enquanto isso, vai secando a cabeça. Quem não tiver essa cor, gente, ó. Você fala... Ah, a Cris tá clara, mas vai escurecer, tá? Três vezes esse tom. Aí, vai chegar naquele amarelo que eu falei pra vocês. Então, antes de eu fazer o chapéu... Vou fazer o bracinho... Enquanto já vai secando a cabecinha, né? Então, deixa eu só conferir aqui a quantidade pro bracinho. Acho que é três. Deixa eu conferir aqui, gente. Minhas medidas, né? Todos eles aqui tão com manga, né? Acho que três e meio dá, né? Braço. Eu acho que três e meio tá bom. Vamos com três e meio. Três e meio. Quatro gramas. Três e meio, quatro gramas. Então, deixa eu... Vou medir aqui. Apesar de que o dela tem manguinha, não só no... No... Em cima, né? Deixa eu ver aqui. Opa! Eu vou pegar aqui quatro gramas. Aí, se ficar muito grande, a gente corta. Esqueci de pesar esse. Isso, ó. Pronto. Aqui, ó. Opa! Então, vamos lá. Ai, tá muito frio aqui, gente. Muito frio. Tá dando pra ver aí, né? O bracinho eu já ensinei. Então, vamos fazer. Todo mundo já sabe fazer. Olha. Minha aliança tá toda amarela. Aí, depois fica... Deixa eu pegar aqui. Tirar esses resíduos aqui. Porque, vocês sabem, né? Ficou resíduo na mesa, a massa pega, né? Então, quatro gramas. Vai sovar. Fazer a rolinha. O rolinho. Ó. Tá? 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 Fiz dois rolinhos. Aqui. Tá bom? Medir. Quatro centímetros. Nós vamos fazer... Vamos tirar um centímetro aqui. De mãozinha. Né? Vamos já tirar dos dois. Ó. Vai achatar. E vai pegar a estequinha. Tá com uma amarelinha aqui. E vai só... Marcar. Ó. Tá? Aqui. Mesma coisa aqui. A outra mãozinha. Engal. Tá? Assim. Marca aqui. A drobinha do braço. A mesma coisa o outro lado. O outro lado. Bom. Pois é que eu não sei como é que... E... Dizem que ela tem um... Que ela carrega um ursinho. Sei. Mas... Vou fazer agora aqui a manguinha dela, gente. Eu odeio cortar um pedacinho do braço, porque... A manguinha dela é daquelas bufante. Né? Então... Vou pesar aqui. Vou pôr... Deixa eu ver aqui se vai ficar muito grande. Três graminhas. Tá? Aqui. Pra fazer... As manguinhas. Não tem segredo. Tá? As manguinhas. Você vai fazer... Uma bolinha. Vai fazer uma coxinha. Mesma coisa. Uma bolinha. Uma coxinha. Vai achatar. Um pouquinho aqui. Vou pegar... Um pedacinho de massa... Franca. São detalhes, né? Aqui, gente. Você pode fazer até assim, ó. Fazer umas marquinhas. Ó. Pra parecer... Mais bufante ainda, né? Ó. Tá? Aqui. Aqui. Aqui assim, né? Aí, eu vou pegar... Duas bolinhas... Brancas. Do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Aqui. Aqui, ó. Vou achatar. Vou pegar a colinha. Vou passar aqui. Aqui. Ó. E vou fazer esse detalhe aqui, ó. Deixa eu ver. Tá vendo? Assim. Nas duas. Eu vou dar só... Uma boleadinha aqui, pra encaixar o bracinho. Aí, o que que eu vou fazer? Vou cortar, tá? Só um pedacinho aqui... Do bracinho, pra não ficar... Muito grande, muito comprido. Corrido. Aqui. Ó. Vou passar cola. Pode, sabe, fazer o que também? Pegar um paletinho e colocar aqui, se quiser. Pra segurar melhor, né? Então, aqui, ó. Deixa eu ajeitar o bracinho. Vai encaixar aqui. Ó. Tá vendo? Dessa forma. A mesma coisa, esse daqui. Deixa eu afinar um pouquinho aqui, pra encaixar lá dentro. Aí. Ó. Tá? Tá aqui. Os dois bracinhos dela. Vou guardar a massinha, pra gente colar ali. A massinha pele, que a gente cortou, né? Deixa eu pegar ela aqui, a bonita. Vou passar. Vocês podem colocar cola instantânea, cola branca, né? Então, a minha dúvida aqui agora, é que nessa foto aqui, ela não tá segurando nada. Tá? Ela tá com os bracinhos até esticadinhos. Então, mas assim, dizem que ela pega, ela segura uma... Não sei se é um ursinho, se é uma bonequinha. Então, você pode fazer, tá? Pra ela segurar. Ó. Tá vendo? Assim. Agora, eu vou fazer o chapeuzinho dela. É aquele... Aquela cor, amarelo ouro. Alaranjado. Pode ir. Ó. Essa cor aqui. Deixa eu pôr ela pra cá. Pra gente fazer. O chapeuzinho dela é assim, ó. É bem simples. Deixa eu pegar aqui, ó. Um cortador redondo, pra variar. Vocês já vão ter que nada comigo, né? Que eu sempre esqueço de pegar. Um cortadorzinho redondo, da Brustar. Vou medir qual o tamanho pra vocês. Acredito que seja esse daqui, que é o número cinco. O número cinco, tá? Então, eu vou pegar um pedacinho de massa. Isso tá no barulhinho. Ó. Ah, é da... Tá balançando isopor. Ó. Vou abrir. Aqui. Vou cortar. Tirar as rebarbinhas aqui. Tá? Vou pegar o cortador de quatro. Vou vir aqui por cima. Vou apenas afundar. Não vou cortar, tá? Ó. Vou afundar. Assim. Por quê? Pra eu poder conseguir dobrar... Porque o chapéuzinho dela é todinho dobradinho pra cima. Então... Eu vou marcar aqui. E vou subir. Ó. Todinha a bordinha. Meio centímetro, porque como é meio centímetro de cada lado, né? Ó. Vocês entenderam o que eu tô fazendo? Deixa eu dobrar aqui certinho pra vocês verem. Aqui. 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 Ó. Com calminha, né? Assim, ó. Vou pôr aí pertinho pra vocês verem. Dá uma beliscadinha na bordinha, pra deixar mais fininha, né? Ó. Tá vendo, ó? Eu tenho uma pizza. De borda recheada. Agora, eu vou pegar o quê? Eu vou... O chapéuzinho dela, ele é... É rolicinho. Em cima, redondinho, né? Deixa eu ver o tamanho aqui que eu vou colocar. Se vai ficar grande, se não vai ficar, né? Vai ficar bem certinho ali, com o diâmetro de quatro. Essa parte de cima aí, acho que eu vou colocar... Aqui tá com dezoito, eu vou pôr quinze. Tô com medo de ficar pequeno. Eu vou pôr dezesseis. Vamos ver se vai ficar bom. Ó. Você vai fazer a bolinha. Vai fazer a bolinha. Vai achatar. E aqui, ó. Vai deixar reto, ó. Pode fazer assim, ó. Mas você vai achatar. Aqui. E aqui, deixa reto. E achata. Ele tem que encaixar certinho aqui. Tá vendo, ó? Aqui. Então, ó. Puxa, tá? E aqui, deixa reto. Tem que ficar bem assim. Não necessariamente tem que ter quatro de diâmetro, tá? Mas ele tem que ficar altinho. E aqui, toda essa borda retinha. Ó. Tá? Dessa forma. Ó. Assim, o chapéuzinho dela. Aí, você pode dar uma ajudinha aqui, ó. Erguei. Todo redondinho, né? Não passei cola. Agora, tô com medo de tá grudado aqui. Medo não. Já tá. Porque a massa tá fresquinha, né? Essa acabei de estingir com vocês. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Vocês sabem que eu não gosto de colocar a cabeça, né? Quanto mais que um chapéu desse tamanho aqui. Aí, eu vou fazer. Vou pegar aqui. Deixa eu pegar um palito. Ó. Aqui. Aqui. Eu vou colocar aqui a minha cabecinha, tá? Pra não dar peso, tá, gente? Vou pegar um palitinho de dente. Cadê o meu palito? De dente. Ai, essa mesa aqui que só com Jesus, né, gente? Ó. Mas eu... Agora tá bagunçado. Agora eu arrumo. E depois eu começo a trabalhar de novo. Ó. Vou colocar aqui esse palito. Ó. Pus um palito aqui. Vou ver mais ou menos o tamanho. Aqui, assim. Tá? Vou passar cola aqui. Nessa parte de baixo. Vou pôr de frente pra mim um pouquinho, tá, gente? O chapéuzinho dela, gente... Vai ter que... Vou ter que fazer de novo. Por quê? Ele teria que cobrir mais aqui. Ele é bem... Olha, eu tô olhando aqui, gente. Ele é bem grande mesmo. Então, a gente vai tirar ele daqui, não tem problema. E a gente vai abrir uma massa maior. Então, peraí que eu vou abrir uma massa maior. Gente, me desculpem, tá? É... Eu refiz aqui o chapéuzinho dela, tá bom? Ó. Eu coloquei... Abri o cortador maior, abracei a cabeça, depois peguei um 20 gramas de massa, coloquei aqui, tá? 20, acho que foi 20, 20... 20 alguma coisa. Aí, você vai colocar aqui, tá vendo? Deixa retinha essa parte aqui. E tá pronto o chapéuzinho dela. Aí, aqui... Vou só colocar pra vocês verem. Não vou deixar aqui de jeito nenhum, que tá muito pesado, né? Ó. Ela tem que secar bem essa bonequinha. Ó. Tá vendo, ó? O chapéuzinho dela, bem bonitinha. Aí, vou tirar a cabeça, gente, porque senão vai pesar, que o negócio vai ficar feio, isso sim. Né? Aí, o que você vai fazer agora? É... Eu vou fazer uma florzinha. Deixa eu pôr aqui de novo nesse palito aqui, novamente. Já tá me encerrando a nossa aulinha, tá bom? Deixa eu guardar essa massinha aqui no saquinho. Vou pôr aqui mesmo, nessa. E... Você vai pegar uma... Um pedacinho de massa. Pode fazer com o ejetor também. É... Da mesma florzinha, só que menor, né? Dessa daqui, ó. Que a gente fez, ó. Com esse daqui. Você pode fazer na mão também, tá? Pega uma cor laranjinha. Pode ser da cor do cabelo. Né? Ou um tom mais escuro do que o chapéuzinho. Vai fazer uma bolinha. Deixa eu pôr aqui. Tô me encerrando a nossa aulinha já, gente. Ó. Vai fazer uma bolinha. Vai fazer... Vai fazer marquinhas aqui. Ó. Até aqui no meio. Aqui. Ó. Fez, né? Florzinha. Aí, vai pegar... Um pedacinho de amarelo. Vai fazer uma bolinha achatar. Coloca aqui. Tá? E vou colocar... Aqui na frente. Do ladinho aqui do chapéuzinho dela. Tá bem pesado aqui o esquema. Ó. Tá? Ó. Vai ficar assim. Tá bom, gente? Bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí o... O transtorno do tamanho do chapéu, né? Porque eu não imaginava, né? Nunca fiz essa bonequinha a primeira vez. Tá? Deixa eu ver aqui o foco. Pra vocês verem ela. Ó. Que bonitinha, né? Aí, essa parte de dentro aqui. Vou esperar secar um pouquinho. Depois, a gente... É... Como fala? Pinta de escurinho. Pra dar esse fundo. Ou se não, tira a linguinha. Fica sem nada também. Tá? Vou colocar aqui só pra vocês verem. Como ela ficou. Aí. Ó. Levantar aqui, né? E tá pronta a nossa bonitinha, ó. Tá? É... Se vocês quiserem colocar alguma coisa, um... Pode abraçar aqui um ursinho. É... Eu acho que ela tem... Eu acho que ela brinca com um ursinho, tá, gente? Eu não tenho certeza. Porque a outra brinca com a bonequinha. Pode fazer um ursinho, ó. Aí, você pega um ursinho, faz um ursinho. Coloca aqui, ó. E abraça. Da mesma forma que a gente fez a... A pops. Tá bom, gente? Então, é isso. Tá pronta a nossa lindeza. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Dessa... Da coleção aí dos chaves que a gente fez. A semana que vem a gente encerra com chapolim. E vamos ver o que nós vamos começar a fazer agora, daqui pra frente. Tá bom? Gente, obrigada. Deus abençoe. Até quarta-feira que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.